Pessoal, uma dica para vocês, uma proteção a mais para o celular, porque o pessoal comprar aquela capinha comum, por mais que ela seja boa, ela não é suficiente para proteger o celular como a gente gostaria. Dizem que é coisa de velho isso aqui, mas eu não acho. Também, a minha idade, mais de 60, mas isso não vem ao caso, olhem só, comprei essa capa bolsinha, protetora para o celular, olhem, de couro, muito prática, olhem só. Caso o celular caia, quedas pequenas, principalmente, ele está bem mais protegido, porque todos os cantos estão protegidos de queda diretamente no piso, pontas de mesa, essas coisas assim. E também, quando a gente coloca o celular na bolsa, por exemplo, ele pode encostar em uma caneta, em uma chave, em alguma coisa mais complicada, que pode de repente riscar, danificar o aparelho, essa capa protege bastante, uma média de 20, 25 reais, de couro, corino, né? Mas, vale a pena. Uma dica para vocês, que querem proteger melhor o celular. E tem de várias cores, né? Um abraço.